Tá gravando. Aí, mano, cê não pega muito céu e nem... Assim, ó. Não precisa pegar muito céu, não. Só acompanhar, entendeu? Assim, ó. Pode virar. Já pode deixar filmando, hein. Ô, vamo? Ô, quem vai ficar fora do nosso? Sete jogadores. Seis. É sete? Sete. Sete jogadores? Sete. Sete jogadores, eu não vou. Tá preocupado? Tá com a mão? Tá, não. Eu também sou. Sete jogadores, eu não vou. Quer falar, já? Ah, o cumpadinho aqui é sete sossegado. É sete na linha aqui? Não, não, é sete. É sete, Marconi. Aqui é só apertar aqui e começa. Onde é que a perna começa? Ele já falou aqui. Ele já falou? É, aqui sobrou o cepa. Marconi, você ia pintar, mano, mas... Ali, ó, tem uns bancos e não deu pra avançar, mano. Mais ou menos aqui, ó. Um pouco pra frente aqui, ó. Tá difícil. Não, mas... Só vamos brincar hoje, mano. Não dá. Hoje foi foda, mano. Vai, peraí. Ó. Volta... Volta pra frente da... Do meio de campo. Só no apito. Toda a falta foi direta, tá? Carrinho pode, você não pode carrinho por trás. Tá bom, Marconi? Aqui é só apertar aqui e começa. Ou já tá gravando? Já tá gravando. Tá gravando, né? Tá gravar. Beleza? Beleza. Beleza. Bora, bora, galera. Começar. Bora, Ju. Quantos minutos que é? Trinta. Aí, vai pro meio lado, cara. Ô, bando vagabundo. Vai lá pro meio da quadra, né? Vai pra cima, pra cima. Pita, pita. Chama. Eita, cara. Eu tô... Vem aí... Vem aí! Vem aí. Pabô, palma. Pabô, palma. Pabô, palma. Tem uma paz. E aí, Luetão? Tem nem jeito de jogador vocês aqui, ó. Começará o grande amistoso. Vamos começar agora, não. Bora, moço! Ô, Luca, está comprando o juiz aí, ó. Cadê o Daniel? Já saiu de novo, Daniel? O Daniel, só vai, 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 vai. É o brinquedo, ó. Ele deixou o cabelo. Vamos começar aí, galera. Vamos começar aí, galera. Bora aí, ó. Olha, ele tem goleiro, não chuta, não. Bola no chão, Luca! Bola no chão! Bola no chão! Bola no chão! Bola no chão! Issota muito demais, mano. Ladrão! Vai,рузão! Vai, Lu, cuida da… Marconi, você vai deixando o seu aquilo Um relógio para você, Pedro Não está quente, hein? Não está funcionando Vai, vai, vai Vai, Gugu Vai Vamos, vamos, dobrou Solta a bola, porra Abra o carro Aonde ele está lá Não sabia que foi mal Oh Vamos, chega Perta aí Pera aí, Ang Pera aí, Ang Oi, papasete Peguei aqui, hein Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tão morrendo! Tem dois aí! Tem que filmar esses nossos aí! Deixa a bola lá, Toninho! Você tá em jogo! Aê! Me liga! Toninho, tem dois! Sozinho, Gustavo! Toninho, você tava na frente do Lucas! Marcos, você tá jogando na frente ou não mano? Bolaço! Pega um outro, Toninho! Caralho, tá morrendo! Um a zero! Dá só! Marcos! Vai! Valeu, Toninho! Tem que ganhar nossa! Come a homem, gente! Começa, começa! Falta, Juizão! Tem vantagem não o quadro, hein! Não! Você que é ruim mesmo, caralho! Olha lá! Olha lá! Fominha! É ruim de chuta, hein! Ó! Tomeça aí pra frente! Vem, vem, vem! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Apertar aqui, ó! Vem, vem! Vai sair de um rujinho! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai! Vai! Vem! Vem! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vamo, 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 vamo! O... Vem, ó! Vem, ó! Ó! Calma! Tenho! Calma, Dutravo! Calma! Calma! Vô! Vô! Mascona! Aí! Seu irmão, seu irmão no meio. Ó, olha aí, gente. Ó, no oeste, no oeste. Vamos passar por lá que você passou, pô. No oeste, o treino, o bumbu, aquele. Aqui, o bumbu, ele tá aí, ó. Tá bem? Puxa com lá, gente. Vamos, gente. Vamos na bola. Nossa, Paulinho. Mas quando vai jogar dez anos, vai aprender de ter uma bola. Tá deixando aqui, ó. Tá deixando aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, velho. Pega assim, ó. 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 Pega aí. Eu kenn... Pega aí. Dois de frente Vem nela Boa, boa, boa Boa, boa Boa, não Valeu, boa Valeu Valeu, Marconi A gente não pegou Não faz comemorar o caminho Quase estão deixando, velho Dois na zaga estão deixando Três zagueiras, diabos Foi rápido Legal, você bate ou toca Boa, calma agora Vai nesse no meio Calma, Vinícius Vamos, vamos, desiste não Ganhamos Chega, vamos Calma, calma Olha que grande Tá balão agora De bora Vai, goleiro Vai, goleiro Toquinho aí, Tanto Valeu Valeu Ah, meu gente Rapaz, está não aprendendo a jogar Vamos, vamos, vamos O cara ganhou dos dois aqui, mano Pra que é tudo junto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, tá dormindo, hein, mãe Olha o jeito do juiz Ofeição, olha Parece que o juiz não está nem de olho no jogo Vai, 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 vai Vamos, vamos Meu Deus Pelo amor de Deus, né O juiz está comprado, gente Todo jogante é mal Foi mal, foi mal Voltou, voltou Bota a frente, caralho Quem perdeu O Eto Aí foi, marcou, chutou Cabruco Aí eu falo pra negão Cabruco desse joga Dez anos não aprende É, acha, moleque É, negão Pior é aí, dez anos Pior que eu estou dando a frente A bola só chuta assim Zé, peça atenção na gravação, Zé Está lá no goleiro, meu filho É do goleiro, bora lá Esquenta a cabeça, não Fica, Zé, estou ligado, né Olha lá Tá no goleiro, a bola não é do goleiro, né Tinha de medo, né Olha o cabruco dele fica falando bosta Duas segundas a bola, só chuta por cima Não tem força pra chutar por cima e chuta Vem do carro e manda alinhar o pé Tem que buscar, ele chutou pra lá Tem que buscar, ué Vocês ajudam a buscar depois? Será que ele mostra alto É que vocês já estão O cabruco dele fica A cada vez aí é dele O cara que não joga o suficiente Jogar se esse caminhão está mais arredondado Na bolsa preta ali, olha Lá do goleiro Vamos pegar lá Foi só agora o goleiro Vamos fazer o goleiro aí, chuta Vamos parar de reclamar O topo do gole está bom Aí não foi goleiro não Eu acho que Deus joga a bola Começou, é Mofio, pra frente, Mofio Vai, vai 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 É Vai Ó As Sigo Já Ó Sigo Só Já Sigo Sigo Ó Ó Vem, 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 vem Fim, vim, vim. Fim, vim, uai Faz Ó Ó Ó Ó Ó Móia! Tá goleadinha lá no começo do goleiro. Tome, 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 tome! Cuidado, vamos cuidado, vamos cuidado! Juizão, calê! Não vem aquele diabo! Abra, abra, abra! Ela tá perdendo! E agora, acelera agora! Como é que ele é o vovó? Chuta a vinheta! Pelo amazéu! Pelo amazéu! Certo, moço? Tá do amazéu! Tá do amazéu! Fica lá! Mete o pé lá! Tá do amazéu! Você também tá, tá do amazéu! A volta agora de frente! Ó, cada um em um! Lateral pegou o teu! Vem dois, vem dois! Aqui ó! Pode ir, Gu! Tem que ser gogo de novo! Passou, passou dois, passou dois! Ó, ó! Go! O gol! O gol, você nem atacante não, viu? Ah, vai! Deixa eu ter que tocar o toque de réu! É o que tem, velho! Tá aqui aí, ô! Vamos verão! Vamos fazer o gol! É, capita aí ó! Pita essa pô! Ó, é goleiro, goleiro! Boa do amazéu! Bom! Vamos trabalhar! Vai vai, vai vai! Vai vai, vai! 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 Pra marcar aí! Deixa ele tocar aí não também! Vamos lá! Deixa eu ir pra cá! Vamos lá. Olha, olha, olha. Valeu, né? É um empate. Vai, né? E aí, eu vou. Toca rápido aí, ó. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. O sol, 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 sol. Calma. Calma. Vai, calma. Gustavo, vai com ele, Gustavo. Vai com o gol. Não! 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 Só senta junto deles aí! Fica lá! Fica lá! Quando você quiser trocar, eu vou um pouco! Não! Não pega a trava aí! Olha lá aquele curto! Tá legal! Não tô com o coque! Vamos lá! É ladrão! Valeu! Valeu! Olha aqui! Olha o Vinícius! Olha o Vinícius! Olha o Vinícius! Pega daqui um aí! Sai da marcação dele! Marcão, não saia aí! Sai da marcação! Sai da marcação dele! Sai da marcação! Sai da marcação! Sai da marcação! Tem dois aí marcando! Não tocando na área! Vai na área! Vai atrás! Vai jogando esse lateral! Vai jogando essa ponta aqui! Vai jogando essa ponta aqui! Vai jogando na bola! Primeira, Pedro não! Chuta a bola! Valeu! Tô! 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 Lançou pra quem, Lucas? Tô! Tô! Quêlee jogar bola lá não, mano! Tá digno né? Tem a mandina que eu sei daqui, chacoalhado! Não fez nada não! Ok, cara! Pitôou errada no pé! Aí! Ficou! Ah! Ficou! Tô! É que tem um cara ali que... Ah, tá melhor. Esse cara tava no chão. Tá não. Negão só sabe lerrar chapéu, rapaz. O negão, quem manda-se aí, ó. Fala aí, ó. Olha, olha, mandou aí, ó. Calma, 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 calma. É ruim, esse é ruim. Ele não vai tocar. É que eu faço mais aí, por favor. Eu vou estar matando o time. Calma. Olha o cara, pegou. Valeu, valeu. Olha o cara, você tocou o cara. Rapaz, ninguém entra no craque não, pode acertar não. Vai, vamos. Vamos lá. O que não sai? Vamos que não sai, doig. Vamos que não sai, doig. Vamos que não sai, doig. Ah! O que foi? Nossa! O que foi? A bola aí, ó, perto aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bola aí, queixinho. Entra aí, ó, caraca. Você pega lá para nós? É, irmão. Rápido! Machucou? Não bota para nem muita bola no meio, gente. Você já virgou para o lado de fora? É isso aí, ó. É isso aí, ó. Vamos voltar. Não pega aí, né? Deixa aqui, deixa aqui, pera lá, gente. Tá bem? Tá bem? Você tá brava, você tá? Mais uma! Mais uma! Valeu! Ha! Vai! 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 Tira! Nossa! Tem dois! Vai moço, tem três caras sozinho aí no nosso! Vai! Valeu! Vai! Ué! Cadê do campo, ué! Você é muito chato aí, ué! Ó! 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 Fala! Vai! 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 Aparece? Vai! Vai! Acabou de perder? Tá! Vocês perdem direto! Perdeu ou não aí? Vamos pro céu lá do mesmo lado! Vai! Bem devagarinho aí, Toniel! Passou! Ai, mas gente, vocês não olham não, né gente? Tá vendo os caras sozinhos? Ó! Essa tá curada! Tá seco? Tá seco! Como é que ela é assim mesmo? Tá ali, ó! Tá ali, Toniel? Tá ali, Toniel? É leve, hein? Não! Vai! 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 Calma aqui! Calma aqui! Calma! 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 Vai! Vai pros caras! É nóis! É nóis! O do mundo era um goleiro, o포! É nóis! É nóis! Ô Tuchy woulda, tio! O do mundo! Tô sozinho, ó! Tô sozinho ó! Tô sozinho, ó! Tô sozinho! Tá! Bora lá! Vê vovê! Após você é rote! Aí não foi! Tá akan são muito! Sozinho, ué! Sozinho, ué! Sozinho, ué! Come, toma! Víde! Tô race ب perceived! Até trên! S быстрos! Vai, vai, sabe? Oh! Vai, vai, vai! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Golasse! 2 a 0! Estamos bolando o outro, meu! Correndo, estou pelando aqui, está com a nada! Não, quer correr, não quer correr! Nossa, não dá conta não! Você tem que dominar lá na frente! Você está no meio? Faça gol! Você pega daqui do chuta, cabrô! Cabelo cabelo! Sua chuta bicu, não sabe jogar não, é? Não, está vendo alguma coisa não? Machucado! Que pé, moço! Bota o teu pai jogar aí! Se você fizer a pessoa, faz uns gols desses aí! Põe o pai jogar! Jogue! Põe a chuteira! Você vai sair? Pega a chuteira! Você sai? Diga que sai para não botar agora! Pega a chuteira! Boa! Já dá o cu na frente, dá o cu na frente! Cadê o garoto? Começa, começa, começa! Vira o chuteira! Vira o chuteira! Vira o chuteira! Vira o chuteira! Chuta aqui! Chuta! Chuta aqui! Tem que dar um passeio a mais do que aqui, né? Devagar, né? Não quero dar falta não, viu? Chute rápido, ó! Saiu, saiu, saiu! Saiu, saiu, saiu! Foguinho! Vamos lá! Foda na fenda! Pode ir lá, pode ir lá! Ô, vamos lá! Tá com toque rápido, gente! Devagar, ele tá acertando! Imagina rápido! Corte! Corte! Vem ao meio, Nenê! Óbrem, abrem, abrem! Começa, comece de novo! Olha aí! O que é isso, louca? Abre! Queira, queira! Queira, queira! Tira pra ele, porra! Nesteira! Já foi dois, três, né? Obrigado, três, pro jogador! Vamos! Aí quem é o juizão? Eu não vi daqui, não dá pra ver direito. Rebate, rebate da peste. Eu senti desde lá. Ai, puta! O gol tá deixando toda. Vamos, vamos, carga! Boa, mais uma, mais uma, mais uma! Vai, negão! Vai! Vem, vem, vem! Vai lá, vai lá! Tá aqui, ó! Uh! Vai quebrado, pô! Viu? Olha o goleiro aí! Olha o meio, olha o meio! Um, dois no meio aqui! Não, pra mim não! Cabeça voltando! Um! Vai, vai! Vamos mais uma, dobrou, vamos! Vai lá mais, mano! Parou, não parou! Pareca! Eu tava disse que o juiz tá dobrando muito! Vira, tem vague! Tem vague! Não lembro do cara! Começa, começa! Pegue a caneta! Calma, calma! É com a fenda! Do gol dos caras! Vamos, gente! Parou três, hein! Parou! Não, negão, fique calmo! É o seu lateral isso aí! Calma que é o seu lateral! É o terceiro! Um erra e três! E vai ter o quarto! E não vai pegar o jeito! Dois foi porque a bola tava ruim! E esse? Esse é porque não pegou o apoiado! Quero ver o quarto! Vai ser na gaveta! Esse é o cara! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Que deu o jogo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamo a volta agora! Voltou, voltou, voltou! Voltou! Ele tem que ganhar! Mas não toca uma sete, mano! Fica lá! Fica na sobra! Valeu! Ali é de pega! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi certo! Foi aqui mesmo! Pode ganhar, gente! Deixa eu ver com o Marconi! Não pegou, tu viu? Legal! Ok! Encosta aqui, nega, pra você ver mais! Vamo com aquele derrubado! Vem! Vem dele! Vem dele! Vamo, vamo, vamo! Vem, vamo!